Agora o V-Break não, o V-Break ele meio que come é borrachinha né, por isso que você cai para trás. Ó, eu era bom no grau, mas é cair para trás, que é direto mano. Rapaziada, ele tá falando vira, acho que quando eu freio passa. A bike vira, não tem o que fazer cara. Rapaziada, ele veio aqui mano, outro dia, faz um tempinho já, tava com a garupa prata ainda. A garupa prata, que eu me isolou com o Murilo e ele me deu o ouvido todo lascado. Só que daí o nego... Murilo é o rei das garupa. Rapaziada, valeu o negozinho aí, olha que foi rolo para mim cara, para eu pegar ela. Falei, nossa! Esse cara é roleiro? O cara é roleiro ou o Lolinho? O que? O cara é roleiro? Ele trocou um pedal para o negozinho, um pedal de alumínio preto, mó louco. Eu queria montar uma bike assim ó, tá ligado? Basicona, tá ligado? Não igual a do Lore assim ó, bike Araero. A minha é Gils, ela é muito pesada mano. Mas ela é louca, mas ela é pesada. Essa bike do Lore é de alumínio. Essa daí dá para você andar o dia inteiro. E esse esquadro aí era febre no meu tempo hein galera. Agora a molecada nem liga mais. Agora é só Gils, pá, aro 29. Então é isso, espero que tenham gostado. Vou finalizar o vídeo, ainda vai subir embora que eu tenho que gravar outros conteúdos hoje. Espero que tenham gostado. E aí, vamos embora agora. Fala aí o que você quer falar aí. Ó. Vamos aí que alguém tem que trabalhar né. Vou gravar mais duas lives ainda hoje. Rapaziada, comenta aí se vocês querem o tutorial para amarrar a câmera da sua garupa aí que tá doendo o seu bumbum. E o machucado? Rapaziada, tomei um rola hoje. Ah, cai faz parte. Rapaziada, eu já sei porque eu caí velho. Minha mãe falou para mim não sair na rua. Eu saí na rua e caí na frente dela ainda. Foi olhômetro. A mãe falou assim, você tá comendo batatinha frita lá. Falei, como você sabe? Como você acha que ela descobriu? Tá rapaziada. Como você acha que ela descobriu? Mais uma visualização para nós. Rapaziada, deixa o like no canal. As aventuras de Caio Lolinho. A gente vai gravar mais vídeos. As aventuras de Caio Lolinho rumo aos 20 mil inscritos. Quando a gente bater 20 mil inscritos galera, a gente vai fazer um vídeo especial aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Ah, peraí cara. Rapaziada. Comenta aí também se você já teve um pininho de futebol. Caraca, maneiro. Irado. Fala aí para você que é irado. Vou finalizar galera, senão vai ficar muito longo. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.